Boa tarde galera, tudo bom? Aqui é o Diego e a Nayane, estamos indo agora almoçar lá no restaurante Carrancas que fica a 16 a 15 quilômetros aqui da cidade que a gente mora no caminho eu vou fazer algumas paradas mostrando alguns pontos de referência e como chegar lá e chegando lá a gente mostra o que tem de bom e o que tem para fazer, tranquilo? Um beijo e nos acompanhe, tchau! Nossa primeira parada foi aqui na ponte que divide o estado de Sergipe e de Alagoas, como vocês podem ver aqui passa o rio São Francisco, logo abaixo para lá a cidade de Canindá de São Francisco e do outro lado nós temos logo mais lá à frente a cidade de Piranhas, divisa de estado Alagoas e Sergipe. Vamos continuar nossa viagem que ainda falta um pouquinho para chegar lá no restaurante Carrancas. E aí galera, nossa segunda parada é no mirante onde você pode contemplar a usina hidroelétrica de Xinguó, logo mais ali atrás. O restaurante Carrancas fica na represa, então nós vamos subir... E aí 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 Depois de todo esse percurso, acabamos de chegar aqui no restaurante Carrancas, onde Ana e eu vamos almoçar. E no restaurante você tem duas opções de almoço. Você pode pedir em Alicarte ou adquirir uma pisteira, onde você tem direito a um buffet exclusivo com vários pratos e comer à vontade. Vamos partir com a gente, saborear essa delícia? Tchau! Aqui tem esposa namorada. Tchau! 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 Tchau!